Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de tutorial de Fortnite Tipo assim manos, no final agora dessa semana vai começar as transmissões da Copa do Mundo E pra quem não tá ligado, eles já divulgaram que vão disponibilizar itens grátis Pra quem acompanhar as lives da Copa do Mundo no canal oficial deles no Youtube E pra fazer isso, é só você vincular sua conta da Epic Games com a sua conta do Youtube, tá? Mas quando gravei um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto A vinculação ainda não estava disponível Mas agora ela já está disponível pra todo mundo vincular E já ficar preparado pra conseguir itens grátis na conta do Fortnite Como eu disse, você tem que assistir as lives deles pra conseguir os itens, tá? E eles já divulgaram aqui na Copa do Mundo, no dia 26, 27, 28 se não me engano Vai ter dois sprays grátis e um envelopamento pra você conseguir assistir as lives deles no canal do Youtube Mas um detalhe importante é que não é só você entrar na live e sair Você tem que assistir pelo menos 30 minutos pra conseguir os itens na sua conta E outro detalhe bem importante é que eles já falaram que eles vão fazer isso em outros eventos também, né? Eventos futuros em transmissões ao vivo Ou seja, você vai poder conseguir mais itens grátis no futuro além desses agora na Copa do Mundo Enfim, chega de enrolação E eu toque agora no meu desktop aqui no Youtube, tá? Mostrar pra vocês agora na versão do computador Você vai entrar no Youtube e você vai vir aqui no canto direito em cima Vai ter a logo, né? Do seu canal, enfim, da sua conta Você clica ali nessa logo e vai aparecer aqui algumas opções Você vai vir aqui embaixo, ó, configurações Bem fácil de achar, é só você clicar em configurações Nada de mistério Aí aqui no canto esquerdo vai estar aparecendo algumas opções também Você vai na opção contas conectadas Você clica aqui Espera carregar E você vai encontrar aqui, ó, Epic Games É o que você faz? Clica em conectar Sem mistério Você clica em conectar Vai aparecer conecte suas contas e assista transmissões ao vivo específicas do Fortnite Para concorrer aos prêmios, né? No jogo Aí você clica em conectar Você é só clicar no botão azul Continue para vincular as contas Continuar Você será redirecionado pra essa aba aqui Que no caso é a sua conta da Epic Games Então é só você colocar o e-mail e a senha da sua conta da Epic Que você quer conseguir os itens aí de graça Lembrando, se você joga no PS4 Você clica nessa opção aqui No Xbox aqui E no Nintendo Switch nessa última opção aqui Bom, acabei de colocar o e-mail e a senha da minha conta É só eu clicar agora nesse botão azul Fazer login agora Sem mistério Aí vai aparecer o código de segurança Que ele enviou pro e-mail da sua conta, tá? Você vai lá no seu e-mail Você vai receber um código Você digita esse código aqui E clica em continuar Eu já volto aqui também Bom, acabei de colocar o meu código aqui Que eu recebi no e-mail Você coloca o seu código, é claro E clica no botão azul, né? Continuar Sem mistério Redirecionando Aí vai aparecer o seguinte Solicitação de permissão Google YouTube está solicitando permissão Para acessar informações sobre sua conta Epic Games Incluindo o seguinte Usa apenas a informação do que você tem na conta da Epic E mantenha acesso offline As informações fornecidas na sua conta Epic É só você clicar aqui em permitir Lembrando que embaixo vai aparecer o seu nick, tá? No meu caso é minha conta BKS Vagabes Permitir E redirecionando E vai já concluir com sucesso Olha só Tá a bolinha aqui girando As contas foram conectadas Assista transmissões ao vivo específico do Fortnite Para concorrer a prêmios no jogo Então agora minha conta já está conectada Então quando tiver uma live da Copa do Mundo agora Nesse final de semana E eu assistir, né? 30 minutos de uma live Eu vou ganhar um item grátis na minha conta Lembrando que eles já divulgaram os itens desse final de semana É o envelopamento de dois sprays Caso você gostou Eu indico, né? Que você conecte as contas da Epic no YouTube E para quem não tem computador Eu vi muita gente perguntando Também funciona no celular, tá? E vou mostrar agora para vocês na versão do celular No caso Eu não tenho gravador no celular Vou mostrar para vocês apenas uns prints Mas que eu acho que já dá para você se guiar, né? Fazer tudo certinho Aí no seu próprio celular Bom, eu vou desconectar minha conta aqui No caso do PC Eu vou vir aqui E desconectar, né? Sem nenhum mistério Para conectar agora no celular E mostrar para vocês Bom, no celular é basicamente a mesma coisa Você vai abrir o seu YouTube E lá no canto em cima direito Vai ter a bolinha do seu usuário, né? Você clica lá E vai ter lá embaixo a mesma coisa Configurações É só você clicar em configurações Contas conectadas Igualzinho, né? Na versão do PC E vai aparecer ali Epic Games Você clica Epic Games Conectar Igualzinho no PC E você será redirecionado Para o site da Epic Games Que nem no PC Você coloca o e-mail E a senha da sua conta Como eu fiz antes Quando você preencher tudo certinho Você vai clicar em fazer login E vai aparecer o código de segurança Que foi enviado para o seu e-mail Como eu disse Se você não tem PC É só você estar no seu e-mail Pelo celular E você ver o código Colocar nessa aba da Epic Games Você coloca o código E clica em continuar Então basicamente é isso No celular É igualzinho no PC Não tem mistério É só você seguir os passos Que eu mostrei aqui Que você vincula Bem de boas E já vai estar preparado Para conseguir os itens grátis Nas próximas transmissões Ao vivo no canal oficial deles Aí no YouTube Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito mesmo Espero que eu tenha te ajudado E se você quiser mandar um vídeo Para um amigo seu Eu vou ficar muito feliz Tenho certeza Que se um amigo seu Tiver dificuldade E fazer a vinculação da conta Com esse vídeo Ele vai fazer Sem dificuldade nenhuma Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui